Olá, eu quero falar sobre a minha experiência em ter assinado a Netflix com anúncios Bom, eu achei o preço muito bom O preço ficou bem reduzido Porque eu não acho a Netflix um streaming barato Ela passou de um streaming no início Muito barato para um que hoje eu não acho barato Mas enfim Mesmo escrito que o catálogo é reduzido Eu acho que dá para assistir muita coisa Tem muita coisa boa E assim, os anúncios não é uma experiência desagradável não Tem menos anúncios do que você vê no YouTube Por exemplo, eu fui assistir uma série onde um episódio era de uma hora e vinte Em todo o episódio só teve um anúncio de 30 segundos que não dá para pular Pelo menos eu não vi nenhum lugar que dá para pular, com certeza não dá Não é uma experiência ruim E eu estou falando isso porque eu queria assinar a Netflix com anúncios há algum tempo Mas eu não sabia se seria jogar dinheiro fora Se eu ia assinar ia ter que ficar toda hora vendo anúncio E eu descobri que a experiência com anúncios não é ruim É isso Então se você quiser assinar, já vai lá e assina Então se você quiser assinar, já vai lá e assinar